Vamos entrar de vez aqui, entrar de cabeça na história do Neymar e eu vou conversar aqui com o doutor Fábio Chaim, que ele é um advogado criminalista. Doutor Fábio, obrigada, desculpe o tempo aí de espera e eu gostaria então que o senhor desse o parecer sobre esse embrólio do caso do Neymar. O senhor como profissional criminalista e com todos os cuidados que o senhor sabe que tem que ser tomado num momento como esse, como é que analisa toda essa situação, tudo que está acontecendo? Boa noite. Boa noite, Luciana. Esse caso tem diversos aspectos que precisam ser levados em consideração. A cerca do crime de estupro é importante ressaltar que em qualquer momento que o parceiro ou a parceira retire o seu consentimento para o ato, o crime de estupro se consuma até outra pessoa insistir. Porém, o crime de estupro é uma acusação muito grave, é um crime hediondo cuja pena mínima é de seis anos, o regime inicial é fechado, a progressão é em dois quintos. E está sujeito ao rito da prisão temporária, ou seja, antes mesmo da prisão preventiva, o acusado pode ser preso por 30 dias prorrogáveis por mais 30. É algo muito grave, embora eu não acredite que isso se aplique ao Neymar no caso concreto. O caso pode ser de fato registrado no Brasil, porque foi crime praticado por brasileiro contra brasileiro no exterior, existe legitimidade para isso, porém o registro no exterior dificulta muito a produção de prova por parte do Neymar. Existem duas possibilidades nesse caso. Ou, por meio de cartas rogatórias, seriam ouvidas testemunhas, se produziria vídeos, cópias de vídeos do circuito interno de câmeras do hotel, para ver se ele chegou bêbado mesmo, etc. Ou, os advogados do Neymar, por meio de uma prerrogativa que existe no Código de Processo Penal, podem requerer a produção de prova no inquérito no Brasil. E aí tentar pegar as filmagens lá na França, trazer direto para o Brasil e juntar o inquérito aqui. E com testemunhas, né, doutor? Porque eu imagino, por exemplo, você pode, numa investigação, querer ouvir funcionários do hotel para mostrarem como é que foi o comportamento da moça naquele dia em que ela alega ter sido estuprada. Talvez alguma arrumadeira do quarto tenha visto alguma coisa, talvez ela tenha contado algo para alguém. Então, conversar com essas pessoas, como eu disse anteriormente, periféricas ao casal, talvez possa trazer alguma elucidação, né? Sim, exatamente. Mas vai ser muito difícil para os advogados do Neymar produzirem essa prova, visto que o caso está no Brasil. Inclusive, com relação às filmagens do hotel, existe um risco muito grande, de perecimento da prova, porque é conhecido que as filmagens não ficam armazenadas por muito tempo. E se fosse contar com o risco de uma carta rogatória ou qualquer procedimento de colaboração entre as polícias, até a polícia francesa encaminhar essa filmagem, ela já se perdeu. Ela, com certeza, já não está mais em arquivo. Por outro lado, o ato de divulgação da conversa precisa ser analisado por dois aspectos. A questão de ter borrado a imagem, de fato, acaba vindo a favor do Neymar. Porém, ele não está protegido pela exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 218C, que foi criado junto com outros dispositivos em 24 de setembro de 2018. Por quê? Porque a exceção do parágrafo 2º diz respeito à questão acadêmica, à questão jornalística, quando dá divulgação das imagens. A questão aí tem que ser divulgada com relação à análise do dolo. Ou seja, quando o Neymar expôs a conversa e, consequentemente, expôs as imagens, havia intenção de humilhar, de atacar a dignidade da vítima, ou foi uma questão de exercício do direito de defesa dele, de produzir uma prova defensiva. Isso precisa ser analisado numa investigação criminal e num processo criminal. Por outro lado, essa questão da filmagem feita pela vítima no 2º encontro, ela é tipicamente prova ilícita. Ela não pode ser usada contra o Neymar para comprovar uma acusação de estupro. Ela foi feita sem consentimento e na surdina. Então, isso não pode ser usado para indício de que o Neymar cometeu ou deixou de cometer algum crime. Outro ponto interessante é a posição defensiva em que ele estava no momento da agressão. Não houve nenhum chute da parte dele no sentido de realmente agredir, mas sim no intuito de se defender. Isso é importante de se ressaltar. Por fim, existe uma informação de que a vítima teria feito um laudo particular num hospital conhecido de São Paulo. A cor desse ferimento é importante para se analisar a data da agressão. De acordo com a cor que tiver nesse ferimento, pode ser relacionado com a data do fato ou com o ferimento posterior ou anterior. Mas, de novo, doutor, esse ferimento também não diz nada, porque tem gente que gosta de sexo selvagem, vamos dizer assim. Tem gente que gosta de sexo violento. Então, tem gente que bate no bumbum do outro. Tem mulher que arranha o homem. Então, isso exclusivamente, vamos dizer, não é prova também, né? Sim, exato. Isso contextualiza. Mas o que eu quero dizer é que se o ferimento, por exemplo, tiver esverdeado com um laudo feito em seis dias depois do crime, esse é um ferimento de nove dias. Então, ele não tem nexo de causalidade com a agressão. Então, o acordo do ferimento precisa ser levado em consideração nesse primeiro momento. E, segundo também, qual é o tipo do ferimento, o contexto do ferimento. O problema dos crimes sexuais é que, apesar do que consta na Constituição, existe uma séria tendência a se inverter o ônus da prova contra o acusado. Então, não é a vítima, não é o Ministério Público na ação penal que teria que comprovar que o acusado cometeu crime. Mas ele teria que comprovar que ele não cometeu. Sobre argumentos que são muito comuns em julgamentos de casos similares, de que o acusado tem todo motivo para mentir e a vítima não. Então, isso acaba levando... E tem gente até que coloca, né? O Neymar como uma... Enfim, se essa moça estiver mesmo se aproveitando desse episódio para lucrar, seja com dinheiro ou com popularidade, etc. e tal, e o prejudicando tremendamente. Nós já vimos aí a Mastercard recuando com relação a ações publicitárias com jogador, portanto, os outros compromissos profissionais que ele tem com grandes marcas e com os próprios clubes dele. O próprio clube, a gente pode falar que ele está querendo mudar, voltar para o Barcelona, ou seja, imagina que uma acusação como essa, num momento como esse, atrapalha a vida da pessoa. Então, ele pode ser vítima também, por outro lado, né? Como é que se chega à verdade numa situação como essa, numa denúncia de estupro? Eu até citei aqui o caso do Mike Tyson. Não sei se o senhor lembra também desse episódio, eu não lembro direito. Mas é isso, aconteceu entre quatro paredes. Como é que a gente vai descobrir isso? Como é que a polícia vai descobrir isso? Luciana, existe uma visão de que o inquérito policial existe para prejuízo do cidadão investigado. A verdade é o contrário. O inquérito policial existe como uma proteção do investigado contra uma ação penal desnecessária e sem provas. Então, nesse momento, vai ser realizada uma investigação buscando-se indícios de autoria e prova de materialidade do crime, por meio dos laudos. E o Ministério Público, entendendo que há indícios suficientes para entrar com a ação penal, a ação penal seria iniciada contra o jogador. Os advogados do Neymar, eles têm a prerrogativa profissional de requerer provas no inquérito policial. Então, eles podem, sim, exercer um grau limitado de, abre aspas, contraditório, para que a prova seja produzida da maneira mais imparcial possível, até permitindo um futuro arquivamento desse inquérito por parte de um pedido do Ministério Público e uma decisão do juiz. O importante para ressaltar nesse caso é que as consequências jurídicas para a vítima do crime referentes à falsa comunicação de crime ou a um eventual fraude processual são muito leves. Não existe um fator que desencoraje uma falsa comunicação de crime. A falsa comunicação de crime possui pena de um a seis meses, é rito de juizado especial criminal, sujeito a transação penal, sujeito a suspensão constitucional do processo, ou seja, a chance de não haver uma ação é muito grande. Certo. É interessante isso, né? É interessante a gente saber dessa informação e avaliar como, como o senhor disse, como é muito leve a pena e como de repente vale a pena uma pessoa, um aventureiro aí qualquer, ou aventureira qualquer, fazer uma denúncia grave contra uma pessoa pública, endinheirada, com a possibilidade de lucrar muito com isso, seja materialmente ou com a imagem dela sendo divulgada e tudo mais, mais o nome dela, e o prejuízo gravíssimo que isso provoca na vida dessa pessoa, que já é uma pessoa conhecida publicamente. Doutor, vamos aguardar, então. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Alguma outra consideração final antes da gente se despedir? É sempre importante ressaltar o que está previsto na Constituição. O Neymar é presumidamente inocente até que se prove contrário, por meio do devido processo legal e de uma sentença transitada em julgado. Ele não pode ser jogado aos leões, assim como a vítima também não, no que diz respeito a uma falsa comunicação de crime ou uma denunciação caloniosa. São todos inocentes até que se prove contrário.